Bom dia, pessoal. Domingou. Estou organizando a minha semana aqui, ó, no meu planner. Olha que lindinho. Depois eu vou mostrar ele pra vocês. E eu sempre gosto de organizar, tipo, no domingo, como vai ser a semana. Enfim, deixar tudo agitadinho. Outra coisa que eu ia falar pra vocês é que o sorteio que eu vou fazer aqui no meu perfil já tá acabando as vagas. Então, se você quiser ser um patrocinador oficial do meu sorteio, a gente que tá organizando mesmo. Então, é real. Fiquem tranquilíssimos. Vou deixar o Instagram da assessoria. Você chama no direct. O valor do investimento é R$150,00. E você pode receber aí, né, os seguidores reais, engajamento, aumentar a visibilidade no seu perfil. É muito bacana. Então, corre que tá acabando. Gente, vou mostrar meu planner pra vocês. Ele é assim. Tem as... umas tagzinhas de todos os meses, ó. Separando. Ó, é uma graça. É lá da Criari. E aqui tem vários adesivos. Olha que top. Aí, deixa eu mostrar aqui algum mês aleatório. Por exemplo, em março. Aí, aqui, ele mostra o wish list, que são coisas que você quer comprar, as metas do mês, acontecimentos especiais. Tem calendário menstrual. Tem monitoramento de hábitos. E aí, tem a visão geral do mês todo. Aniversário. Isso aqui é ótimo, porque eu esqueço todos os aniversários de todo mundo. Aham. Sim. De todo mundo. Meus amigos até já sabem. E aí, aqui, a organização das semanas. E no final... Quer ver? Peraí. No final, tem rotina... Põe os horários. Você coloca os horários da rotina ideal. Aí, tem de todos os dias da semana. Tem também, no final de cada mês, uma folhinha pra controle financeiro. Então, entrada, saída, despesas. Os favoritos do mês também. Gente, isso é muito legal. Sério. Aí, tem senhas e logins pra você não se perder, não esquecer. Rotina de skincare. Você pode anotar tudo aqui. Tem anotações também. Tem sempre algumas frases. E é isso, gente. É muito, muito legal. Vocês costumam usar planners? Eu amo. Acho ótimo demais. Isso daqui pra minha semana me ajuda demais, demais. É top. Eu tô aqui mó tempão pensando nessa pergunta. E o Alex me lembrou de uma coisa. Não sei se as pessoas sabem. Eu acho que não. Mas eu sou muito boa no joguinho de Mortal Kombat. É muito difícil as pessoas ganharem de mim. É só alguns. Eu tô enrolando pra fazer no meu AP que falta ainda. É a reforma no banheiro. E colocar o vidro na lavanderia. Mas de resto tá ok. Ah, e eu queria uma TV no quarto também. Mas são planos futuros aí. Não comia ovo de jeito nenhum. E aí o Alex me apresentou uma omelete com queijo, tomate, presunto e tudo mais. Então é uma proteína que me salva pra comer de manhã. Pra não ter que ficar tomando só whey. Porque eu tava tomando só whey. Então, por isso que eu não gosto de falar as coisas pra vocês. Antes de acontecer. Eu iria fazer minha cirurgia esse mês, o silicone. Só que acabou dando errado algumas coisas. Desde exames, enfim. Até o processo da cirurgia em si. Então eu vou adiar. É isso aí, meu amor. Não desanima, não. E ó, eu vou deixar um link aqui de um aplicativo que me incentiva e me ajuda demais. Porque tem nutricionista, tem educadores físicos, tem psicólogos. E tem várias dicas, receitas, treinos. Tem de tudo. É o máximo, ó. Obrigada, meu amor, pelo carinho. Mas eu também pensei muito nisso que você me mandou. Na verdade, assim, o silicone nunca foi um sonho na minha vida. Depois que eu amamentei, eles deram uma caidinha básica. Mas, então, eu fui colocando nas mãos de Deus. E falei, se for pra você, vai dar tudo certo. Só que algumas coisinhas foram dando errado. E aí eu decidi escutar os sinais. E falei, ai, também não preciso. Tá bom. Então, assim, se eu for pra colocar, vou pôr. Senão, a ideia era voltar com o podcast essa semana que passou. Só que também muitas coisas deram errado. Enfim, teve convidada que teve Covid. Teve outros B.O.s que deram errado. Enfim, depois eu converso com vocês. Só a tinta. Isso. Uhul. Agora, a gente vai colocar a tinta. Meu Deus, Manu, não tem tinta. Segura, segura a tinta. Isso, põe aqui. Isso. Isso. Mexendo tudo. 20 gotinhas a gente coloca disso aqui, ó. Um. Dois. Três. Ó, pega. Pega no slime. Pega no slime. Toma. Eu sabia que ela não ia gostar. Pega, Manu. Aqui, ó. Você mexe assim, ó. No slime, ó. Pega. É legal. Manu, é slime esse aqui, ó. É legal, filha. Ainda tá meio colento. Nossa, tá eca, meu. Eca, Manu. Vai, é legal. Tô. Tava assim, mãe, deixa eu brigar com o negócio lá. Ai, meu Deus do céu. Nossa, tá até cheirando. Não sei se eu soube fazer direito. Gente, acho que agora deu mais certo. Parou de grudar um pouco. E tá mais... Sei lá. Acho que... ... ... ... ...